Aô, paixão! A insegurança levou-me a beber. Ontem brigamos e nos magoamos, como tão banal. Mas reconheço que a culpa foi linda. Não me deixe agora, não se dá cobrir. Eu trago esse medo pra te amar de nós. Perdoa! Flor de protofém me deixa louco. Quando a gente briga, a mãe me machuca. Mal maneia, mal arrependido. Às vezes... O ciúme chega, me tirando a calma. Tenta tu das veias, me matando a alma. Mas sempre o amor não morre perdido. Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão! Para mim... Aô, paixão! Aô, paixão! Aô, paixão. Não se briga, nem me machuco Não na areia, mal parrependido Às vezes o ciúme chega, me tirando a calma Trinta por as veias, me matando a alma Mas sempre o amor, um homem perdido